Andei pensando que você estava Me carregando no seu pensamento Desde meu tempo quando descobri Que pra você fui só um passatempo Quebrou suegue e eu fiquei pra trás E os meus sonhos jogados no chão As falsas dúvidas que você me fez Quase que engana o meu coração Tá tão difícil acreditar no amor O romantismo virou uma piada Tô calejado, sofri de largar Não acredito em conto de fadas Tá tão difícil acreditar no amor O romantismo virou uma piada Tô calejado, sofri de largar Não acredito em conto de fadas Chama na pancada A pancada do momento ao vivo Eu andei pensando que você estava Me carregando no seu pensamento Desde meu tempo quando descobri Que pra você fui só um passatempo Quebrou suegue e eu fiquei pra trás E os meus sonhos jogados no chão As falsas dúvidas que você me fez Quase que engana o meu coração Tá tão difícil acreditar no amor O romantismo virou uma piada Tô calejado, sofri de largar Não acredito em conto de fadas Tá tão difícil acreditar no amor O romantismo virou uma piada Tô calejado, sofri de largar Não acredito em conto de fadas Tá tão difícil acreditar no amor O romantismo virou uma piada Tô calejado, sofri de largar Não acredito em conto de fadas Tô calejado, sofri de largar Não has violently Tô calejado, sofri de largar Não acredito em conto de fadas Tô calejado, sofri de largar Nostra Tô calejado, sofri de largarina Não acredito em conto de fadas